Que Deus abençoe você, que está, escutando essa mensagem de fé e de esperança. Que o Senhor nosso Deus, esteja com a sua mão, de cura e de proteção sobre cada um dos seus filhos e filhas, neste exato momento, nós vamos orar o Salmo 23 e ao final do vídeo o Salmo 91, pela cura de enfermidades cura de doenças, são tantas pessoas, clamando meu pai numa cama num quarto de hospital, em tantos lugares os seus filhos e filhas, você sabe de alguém que precisa dessa oração, escreve aqui embaixo no comentário o nome dessa pessoa, ou o seu nome para que possamos orar, e você pode encaminhar essa mensagem para essas pessoas também, compartilhando e para que fortaleçamos o poder dessa oração, eu peço para que ore também pelo seu irmão ou irmã aqui embaixo, do seu comentário que também, deixe o seu nome e dos seus entes queridos, e se puder ajudar a gente, clica aqui no gostei, e se inscreve para poder levar a palavra de Deus, para mais pessoas aqui no canal, pois, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado, me consolam, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda certamente que a bondade, e a misericórdia me, seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias, o Senhor sabe de cada dia da vida e saúde de todos nós, e aqui estamos firmes na sua fé, contando com a tua presença, e o teu poder, para não desanimar o Senhor sabe bem antes de falarmos, o Senhor já sabe, do que precisamos, Senhor tem hora que o nosso corpo fraqueja, a gente fica doente, e o Senhor que pode todas as coisas está vendo tudo isso, tanto sofrimento, tanta dor, e por isso pedimos Senhor meu Deus, com todo o nosso coração, e com todo o nosso amor, que ajude, e que cura todas essas pessoas, que estão lutando contra essas doenças, cura meu Deus e cuida de cada pedacinho do nosso corpo, Senhor o Senhor sabe que não é só o corpo, a mente também dessas pessoas precisa de ajuda, tanta gente passando por problemas com ansiedade, depressão e tantos outros males, nesses corações e da aquela, paz que só o Senhor tem, Senhor a gente sabe que não há dores, que o Senhor não possa curar, a gente sabe que são tantas dores diferentes, dor espiritual, tanta gente machucada, perdida, e cheia de culpa e mágoa, em seus corações, o Senhor que a tua luz ilumine o coração dessas, pessoas, tirando todas as dúvidas, toda a obscuridade, nem sempre a cura vem do jeito que a gente quer, às vezes, nos dá força para aguentar, e a gente sabe que isso também é uma forma de cura, e se for da tua vontade meu Deus, cura Senhor, cura cada coração, meu Deus, cada pensamento ruim, segura a mão dessa, pessoa meu Deus, o Senhor vem a guia as pessoas, que estão cuidando dessas outras pessoas, guia esses profissionais os médicos, enfermeiros profissionais da saúde, dê a sabedoria e habilidade para cuidar do seu povo, o Senhor a gente não entende tudo o que o Senhor planeja, mas nós confiamos no teu amor e na tua misericórdia, então nessa caminhada meu Deus, de cura que a nossa fé fique firme, mesmo com as dúvidas e que a gente tenha coragem, de colocar as nossas vidas nas tuas mãos, sabendo que cuidas de cada um desses seus filhos teus, pois o Senhor é abrigo fortaleza, nosso consolo nos momentos mais difíceis, Senhor nos dê paciência para esperarem, e que a gente pode confiar no teu amor, e aguardar pela tua graça. Senhor, agradecemos meu Deus porque sabemos que, tu escutas as nossas orações, e acreditamos que está trabalhando nesse exato momento em nossas vidas, mesmo quando não sentimos ou não conseguimos ver, obrigado pela tua presença, pela tua misericórdia e pelo teu amor sem medida, pois aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor ele é o meu Deus, o meu refúgio a minha fortaleza, e nele confiarei, porque ele te livrará, do laço do passarinheiro. E da peste perniciosa, ele te cobrirá com as suas penas, e Debaixo das suas asas te confiarás, a sua verdade será o teu escudo e Broquel, não terás medo do terror de noite, nem da Seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem Da mortandade que assola ao meio-dia, mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti, somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios, porque tu ó Senhor és o meu refúgio, o Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque os seus anjos dará ordem a teu respeito, para ti. Guardarem em todos os teus caminhos, eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra, pisarás aos pés o filho do leão e a serpente, por quanto tão encarecidamente me amou, poluei em retiro alto, porque conheceu o meu nome, ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei e darei a minha salvação. Peço para que você que chegou até aqui que compartilhe este vídeo, deixa seu like, se não for inscrito no nosso canal que se inscreva-se, e que o Senhor nosso Deus possa te abençoar, até o próximo vídeo Shalom.